Eu já sei, sei que vai ligar Querendo me encontrar Mas sei que vou estar aqui Você fez meu coração chorar Te foi sem avisar Nem deu valor no que eu senti Cuidado que se faz, se paga aqui Nosso amor não vai ficar assim Se for sonhar, se for sofrer Se apaixonar Se for chorar, se for sofrer Vai se lembrar Que eu amo você Eu já sei, sei que vai ligar Querendo me encontrar Mas sei que vou estar aqui Você fez meu coração chorar Te foi sem avisar Nem deu valor no que eu senti Cuidado que se faz, se paga aqui O nosso amor não vai ficar assim Se for sonhar, se for querer Se apaixonar Se for chorar, se for sofrer Vai se lembrar Que eu amo você Te perdoa outra vez Esqueço tudo que me fez Por amor por te amar demais Pois quem ama fica assim Pois quem ama fica assim E o amor está em mim Vem trazer de volta Minha paz Se for sonhar, se for querer Se apaixonar Se for sonhar, se for querer Se apaixonar Se for sonhar, se for sofrer Vai se lembrar Que eu amo você Que eu amo você Que eu amo você Que eu amo você Você Vocês, amamos vocês! Na solidão do quarto A vida passa feita uma paisagem Pela janela de um trem O telefone escuro não acende o visor Pra avisar quando ela vem O lado direito da cama Sem o corpo dela Um copo com água Sem as suas digitais O sorriso da foto não muda O cheiro do sabonete líquido Judi ainda mais Uma taça Uma taça de vinho ao meio Me olhando e dizendo Veja uma arca de batom A meia fina no tapete Uma saudade do cacete Uma saudade do cacete Tirando minha voz do tom E o resto E o resto que veio depois Algumas noites Pra nós dois Algumas e nada mais Pra mudar a minha vida Do beijo E a transa da despedida Foi pra tirar a minha paz E a transa da despedida E a transa da despedida Com o � Link o sangue nem E oragtando E a transa da despedida E a transa da despedida E os manos E a malgrina E o modification Que veio depois Algumas noites pra nós dois Algumas e nada mais Pra montar a minha vida O beijo e a transa da despedida Foi pra tirar a minha paz Pra montar a minha vida O beijo e a transa da despedida Foi pra tirar a minha paz Foi pra tirar a minha paz Na solidão do quarto A vida passa feito uma paisagem Pela janela de um trem Tanto tempo a gente Não se vê Me pergunto se já me esqueceu Será que tem alguém no meu lugar Desfrutando sonhos que era meu Teu sorriso, teu desejo Doce do seu beijo Onde foi que a gente se perdeu Quanta coisa eu tinha pra falar Pena que você não quis me ouvir Já sofri demais Vem me buscar Nada existe sem você aqui Salva minha vida Salva minha vida Não me deixe tão Sozinho aqui Vem, vem Vem pra me dizer Vem pra me dizer Que ainda existe Uma esperança De recomeçar Vem Diga que sim Diga que sim Diz que me ama E que vai voltar Pra mim Não me deixe Tão sozinho aqui Vem pra me dizer Que ainda existe uma esperança de recomeçar Vem, diga que sim Diz que me ama e que vai voltar pra mim Vem, vem pra me dizer Que ainda existe uma esperança de recomeçar Vem, diga que sim Diz que me ama e que vai voltar pra mim E quem vai voltar pra mim Obrigado, gente! Chora umas rosas Se o que a fome agora se transforma em lágrimas Eu me sinto tão perdido Chora umas rosas Chora minha alma Como um passado de asas machucadas Os meus sonhos te procuro Chora minha alma Lágrimas 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 O meu corpo Sem teu beijo Tudo é sem graça Lágrimas 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 Eu tô calmo Acontece que quando eu tô sóbrio eu te esqueço Acontece que quando eu tô bebado eu te lembro Ah, eu tô desse jeito Sabe o que é ter sede e não alcançar o copo O que é ter miragem e não definir o foco O que é cair na água e não saber nadar Eu tô desse jeito Sabe o som cara, bebado eu não presto Bebado eu te amo, sóbrio eu te detesto Te amar à distância é ter seu coração Mas não ter o resto Sobre eu sou o cara, bebado eu não presto Bebado eu te amo, sóbrio eu te detesto Te amar à distância é ter seu coração Mas não ter o resto Sabe o que é ter sede e não alcançar o copo O que é ter miragem e não definir o copo O que é cair na água e não saber nadar Eu tô desse jeito Sobre eu sou o cara, bebado eu não presto Bebado eu te amo, sóbrio eu te detesto Te amar à distância é ter seu coração Mas não ter o resto Sobre eu sou o cara, bebado eu não presto Bebado eu te amo, sóbrio eu te detesto Te amar à distância é ter seu coração Mas não ter o resto Mas não ter o resto Sobre eu sou o cara, bebado eu não presto Te amar à distância é ter seu coração Mas não ter o resto Mas não ter o resto Preciso te ver de novo aqui Preciso te ver de novo aqui Como a primeira noite de amor O mesmo perfume, o mesmo batom Mesmo desejo, como começou Preciso te ter de novo aqui O mesmo sorriso, o mesmo olhar Preciso te ter de novo aqui Preciso te ter aqui dentro de mim Pra nunca mais ouvir você chorar Senti de novo o coração bater E a paixão acontecer Senti você Amar você Como a primeira noite juntos o amor aconteceu Senti você Amei você Preciso te ver de novo aqui Preciso te ter de novo aqui Mesmo sorriso, o mesmo olhar Preciso te ter aqui dentro de mim Pra nunca mais ouvir Senti você Amei você Amei você Sentir de novo Amei você Sentir de novo o coração bater E a paixão acontecer Senti você Amei você Sentir de novo o coração Acontecer Senti você Amei você